Cara, eu te digo que é muito relativo, porque assim, quando saiu essa pandemia aí, todo mundo começou a falar que quem tinha uma imunidade boa, uma imunidade... Sim. Quem praticava atividade física tinha menos chance de... Contrair o vírus. E se contraísse, teria menos sintomas. Então, não é que o pessoal começou a procurar, porque a imunidade você não adquire, começando hoje, né? Vem de um tempo. Então, quem já treinava e quem era acostumado continuou mantendo a rotina. Claro, alguns novos, devido a essa pandemia, nos procuraram ali, ingressaram na academia. Mas não que tenha sido um fator determinante. Eu até naquela primeira quarentena que teve ali, eu fazia os treinos em casa mesmo. Passava pros meus alunos, postava no Insta. Nossa, inventei exercício com sofá, com mesa. Ah, eu lembro. Um litro, até com a minha noiva, eu fiz exercício. Eu lembro. Você tem uma ideia. Erguendo ela no sofá. É, porque não tinha como... É, tinha que tentar tirar exercício de qualquer jeito do que as pessoas pediam. Pra treinar em casa, mais lógico. Nada como você tá na academia, né?